E hoje mais um vídeo aqui do Venda. Eu e a Alice aqui prontas, vestidinha. Ela pegou um patinete. Ela pegou um patinete. Um calor, né? Uma coisa de vestidinho. Nós vamos na cidade aqui vizinha porque tá tendo um festival de comida. Bom, eu e a pacotinha nós vamos pegar o ônibus agora pra poder ir aqui na cidade vizinha que tá tendo um festival de comidas, né? De todo mundo. Se chama World Food, mais ou menos assim, né? É em inglês, eu falo inglês, então o nome é ESPA, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então nós vamos lá, vamos almoçar por lá com a Alice. Hoje nós duas estamos sozinhas porque meu marido, como que é complicado, não sabe? Meu marido faz parte da equipe de tiro aqui da cidade, da Societe de Tiro. Então ele é vice-presidente. Hoje tem evento lá no estande de tiro aqui na cidade. Mas então ele vai ficar por aqui no evento de tiro. Eu e a Alice ficamos por nossa conta hoje. Então vamos aproveitar nós duas sozinhas. E depois meu marido vai buscar a gente. Depois quando acabar o evento dele lá. Oi, meu amor. Tem outra bandeira suíça? É. Tchau. 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 nossa comidinha depois ela vai ali no chafariz tem um chafariz ali e outro chafariz ali na frente as pessoas estão lá acho que ali tem chafariz ali tem outro também então é a diversão deles né tá calor né então vamos agora nosso lanchinho compramos numa larraquinha asiática então vou fumar um pouco pra vocês vão fazer nosso lanchinho aqui depois vamos tomar sorvete e passar o dia aqui até dar o ar a gente pra casa né ela tá aqui toda animada tira esse capacete que tá um calor do senegal e vamos comer nossa mesinha é o então nossa mesinha acabou sendo patinete da alícia tem muito jorraquinhas asiática comida chinesa tem empanadas que é da argentina tem hambúrgueres que é do estados unidos né com a americana tem muita coisa mas tá ruim de filmar tem muita gente que agora é hora do almoço né tem muita gente não dá pra filmar direito então mostrei só um pouquinho pra vocês verem mais pra como foi o nosso dia hoje mesmo né e tem fila pra comer né isso é um comprimento um pouco tem muita fila só porque é por causa do horário eu não fiquei lá em frente lá onde tá até nessa feira né de comidas porque tem muita gente tem sol não tem cobertura então vim pra cá comer porque aqui é o jardim do castelo aliás aqui é o jardim do castelo o castelo ali então vamos aqui pros jardins pra poder comer ah uma coisa também que eu acho legal mostrar pra vocês ó sempre ando com isso dica para a mamãe aqui na suíça ó sempre ando com o projetor solar pra alícia então ela tá na estrada de coloca o nomezinho dela porque a gente entra em lojas né então sempre tem esse sempre trago o protetor solar da alícia então esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado estou no instagram lisa more uma vida na suíça mais um vídeo fechando aqui com vocês esse velho do dia de hoje beijo pessoal fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo